Então, pessoal, cá estamos já deixando para trás Caxias do Mariano, para essa cidade bem organizadinha, né, deixa? Para essa cidade arrumadinha, asfalto novinho, no final do dia. 29 de janeiro de 2024. Essa é o pano dela de Caxias, acho que nós já passamos pelo centrinho, mais ou menos dentro dela. Esse é o Dejaí, meu viajante favorito, cara que está comigo em todas as estradas da vida, não é brinquedo não, hein? Então, pessoal, cá estamos dando um giro pelo Maranhão, quer dizer, já encerrando um giro pelo Maranhão e vamos, daqui a pouco, pousar em Teresina, Piauí. Lá ficaremos por um pouco tempo e depois vamos para a Bahia. E pernúco, Petrolina e Juazeiro nos aguardam. E esta sou eu, Edith, a viajante na estrada da vida, com beijo nas estradas do Nordeste desse momento. Muito bom viajar, moçada. Viajar é renovar a alma. Faz o bem que vocês não têm noção. Pera a estrada. É com nós.